Pesquisadores da USP de São Carlos criaram uma nova maneira de comprar produtos em supermercados e lojas e levar tudo em segurança para casa. É um equipamento que usa luz ultravioleta para matar vírus, bactérias e fungos em até 20 segundos. A plataforma giratória coloca os produtos no interior da câmara de alumínio. Lá dentro, as lâmpadas com potência de 200 watts emitem radiação UVC. A luz ultravioleta mata vírus, bactérias e fungos em 20 segundos. Depois disso, os itens descontaminados podem ser levados para casa com segurança. Os resultados foram comprovados em laboratório no Instituto de Física em São Carlos, na USP. Eu realizei os testes microbiológicos, foram feitos com bactérias nesse caso, e a gente conseguiu obter uma redução de 99,99% da quantidade de micro-organismos presentes nas superfícies desses itens. O equipamento criado pelos pesquisadores da USP tem uma missão importante em tempos de pandemia. Descontaminar produtos comprados em lojas e supermercados. Estudos já tinham comprovado a eficácia da luz ultravioleta na eliminação de micro-organismos, entre eles o coronavírus, em superfícies e filtros de ar. A UVC não pode ser usada no corpo humano, mas é segura quando aplicada em objetos e alimentos. O UVC só age na superfície. Ele não penetra nos alimentos, ele não altera qualquer constituição. E durante esse período de 20 segundos, não faz absolutamente nada, se não agir de forma marcante sobre os micro-organismos, inclusive os vírus. A invenção tem custo acessível. A ideia é que seja instalada nos caixas dos supermercados para que o próprio consumidor embale as compras logo após a descontaminação. Esse protótipo foi desenvolvido a pedido de uma empresa, mas falta uma parceria com uma indústria para que a novidade chegue até os supermercados. Essa câmara descontaminadora também pode ser útil em outros locais. Serve para quem vende mercadoria que tem que ser manipulada ou que estão expostas, que muita gente vê, pega, de tal maneira que garanta um pouco a descontaminação de tudo isso. Agência de correio ou qualquer outro. Ou mesmo delivery, né? Mesmo com a vacinação contra a Covid-19, o equipamento pode continuar sendo usado na eliminação de micro-organismos causadores de outras doenças e do próprio coronavírus, que sofreu mutações. Moacir conta que desde o começo da pandemia, desinfeta tudo o que compra no supermercado, antes mesmo de chegar em casa. O descontaminador economizaria tempo. Seria ideal, é um trabalho a menos em casa. Até o pão que vem embalado, a gente taca álcool em cima. Para quem tem a ciência como arma na guerra contra a Covid, fica a sensação de missão cumprida. A gente fica bem realizado em saber que a nossa pesquisa vai conseguir ter uma segurança, garantir uma segurança para a população. E nada faz sentido se a gente não trabalha em função das melhorias que a gente pode proporcionar à população, à sociedade.